A Sony simplesmente decidiu proibir o Bloodborne Kart, mas o que é Bloodborne Kart se você tava por fora aí? A gente vai comentar sobre isso, né? E a Sony deu uma de Nintendo, o que foi um negócio meio triste, porque é uma parada que não tem muita vez e não tinha o porquê isso acontecer, né? Mas a gente vai comentar sobre isso aqui hoje, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal, clica na descrição para participar com o Correão PlayStation 5 e vem comigo pro vídeo, que eu acho que é notícia meio triste, né? Bem, o Bloodborne Kart, eu trouxe aqui, se eu não me engano, eu trouxe um vídeo sobre ele aqui, é um jogo que tá sendo desenvolvido pela Banlif, que é um jogo feito por fã, basicamente, do Bloodborne Kart. Ela já tinha criado um Bloodborne em versão PlayStation 1, que abrange a primeira partezinha de Arnan ali, e foi bem legal, na época eu até joguei, e agora ela fez um projeto desse estilo também, é um jogo com estilo gráfico de PlayStation 1 mesmo, tá? Mas com Bloodborne Kart ali, onde você tem diversos personagens, né? O Nicolás, o Gasconi, é, você escolhe os personagens igualzinho o Mario Kart, né? Você vai escolhendo, e as ruas, as pistas são bem semelhantes a em Arnan aí, e aquela vibe muito, aqueles jogos mais obscuros ali do PlayStation 1, eu achei muito legal a ideia, e ele tava pra sair agora, né? Acho que era dia 31, fevereiro agora, basicamente, né? E era um projeto que eu achava bem bacana, bem interessante no geral, né? Só que o que aconteceu? A Sony, basicamente, a princípio, não curtiu muito isso, né? A Banlif, ela chegou, né? E falou que, cara, a Sony entrou em contato comigo, para cortar a história, preciso, né, tirar a marca do que antes era Bloodborne ali, do projeto, né? Bloodborne Kart, e eu que faremo. Mas isso requer um pequeno atraso. Não se preocupe, o jogo será lançado, só vai parecer um pouco diferente, né? E ela falou também que meio que esperava que isso acontecesse, né? Porque, e que não ficou tão surpresa aí do fato de isso ter acontecido. Aconteceu, estamos trocando ali para poder cuidar disso, né? E ela vai entrar em contato o mais rápido possível aí, quando tiver uma nova data de lançamento, né? Então, assim, a Sony simplesmente viu um projeto de fã e decidiu remover, igual a Nintendo faz, o que eu achei muito bobo, né? Não remover, né? Mas solicitar para mudar ali o projeto. O que, assim, é um negócio que, para mim, não faz muito sentido, porque é um projeto feito por fã e é um projeto 100% gratuito. Não há ganhos aqui por parte dela, né? Da Banff, não há nenhum tipo de lucro nisso, né? Eu estou até dando uma olhada aqui. Eu acho que nem, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que colocam Patreon ali e aqui não tem isso. Tipo, tem mods, né? Mods de, o mod que está para ser de Dark Souls aí, que eu estou bem animado. Os caras têm um Patreon e você recebe a build do jogo antes. Então, tipo, não é obrigatoriamente pago, mas você pode pagar. Tem um mod de Eldering que vai sair aí que os caras estão cobrando para o Builds antes. Então, assim, a FunSoftware não liga muito para isso, né? Eu não acho isso também muito certo, dependendo, né? E não é... Assim, eu acho que a empresa não deveria ligar tanto, né? Mas, a partir do momento que eu acho que as pessoas cobram ali, né? Por um projeto que tem uma propriedade, aí eu acho que se as empresas forem para cima elas vão estar meio que no direito delas, né? Só que nesse caso, cara, é totalmente gratuito. Só para a galera zoar, brincar ali com o projeto, né? Então, a Sony decidiu simplesmente remover o Bloodborne Kart aí. E o que vai acontecer agora? O jogo ainda vai existir, né? Só que ele vai ser meio que como uma paródia. Não vai ser literalmente o que a gente estava esperando de Bloodborne, né? Tanto que a Banlif, ela postou esses dias aqui, né? O que seria o Mico Leste do Bloodborne. Agora ela mudou. Ele vai se chamar Nicholas, né? E é esse personagem aí que vocês estão vendo aqui na tela. Ele é uma paródia, uma espécie de paródia do Mico Leste, né? Só que com outras paletas de cores, mas ainda com a gaiola na cabeça e tal. Então, mais ou menos, vai ser isso que vai se tornar o Bloodborne Kart. Ele vai ser uma espécie de paródia de Bloodborne, né? Do Playstation 1. Ainda assim, é um projeto bacana. Eu quero conferir, né? Eu vou continuar chamando ele de Bloodborne Kart. Eu não estou nem aí, né? Mas, é, eu achei uma palhaçada sem tamanho. É uma palhaçada sem tamanho. É um negócio que, né? Para mim, não faz o menor sentido. Porque, assim, não é como se fosse, sei lá, porque as caras estão criando um Bloodborne 2 por fãs, né? É um negócio que não vai acontecer, cara. A Sony não vai fazer um Bloodborne Kart, eu acho. Ela não vai criar um Bloodborne Kart, cara. Então, é um projeto que já não ia acontecer na realidade e que os caras estão removendo, né? Muita gente aí, né? Especulou que esse projeto aqui, né? A Sony fazer isso, pode ser que ela ainda se importa com a marca de Bloodborne e tal. Eu, sinceramente, acho que não dá para a gente teorizar, criar essas conspirações aí, né? Com base nisso, não. Pode ser simplesmente ela quis remover ali, né? Depois de lembrar que a Sony também é uma empresa japonesa e japonesa tem essas paradas aí meio complicadas, né? Mas, meus queridos, basicamente é isso. É meio triste o que está rolando, né? O que rolou com o projeto, mas ele ainda, pelo menos, vai existir. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no poupon, até a próxima e tchau, tchau!